Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nas nossas vídeo-aulas. Lembrando que no nosso site nós temos uma revista www.ensinainformação.com Lá vão ter todas as nossas aulas, vídeo-aulas, né? E o nosso assunto de hoje é falar sobre ainda a inversa de uma matriz. Essa é uma aula que nós estamos devendo, porque é um método diferente, o qual ainda a gente não abordou, tá? Então, achar a inversa, denotado por A na menos 1, tá certo? Inversa de uma matriz A dada, que pra nós nós vamos pegar uma matriz de início, Nessa primeira vídeo-aula, que é a número 1, nós vamos fazer uma aula número 2, Onde a gente vai pegar uma matriz 3 por 3. Então, nessa aula de hoje, a número 1, nós vamos pegar essa matriz 2 por 2, tá certo? 2 por 2, duas linhas, duas colunas, tá? E nós vamos usar o método, onde a gente vai encontrar a inversa, Determinando a matriz adjunta de A e dividindo por determinante de A. Desde que o determinante de A, denotando assim ou assim, determinante de A, seja diferente de zero. Por quê? Porque é sabido que se o determinante da matriz for diferente de zero, existe sim e é única a matriz inversa. Tá ok? Então, o que nós vamos fazer é mostrar, na verdade, como é que se calcula a matriz adjunta. Então, é claro que nós temos que determinar, então, o determinante da matriz, né? E decidir se é diferente de zero ou se é igual a zero. Então, o determinante de A, como é uma matriz 2 por 2, é o produto da diagonal principal, né? Esse aqui, né? Menos o produto da diagonal secundária. Então, 1 vezes 2, 1 vezes 2, menos o produto da diagonal secundária. Com menos o 5 que está ali, em evidência, multiplicando o 3 que está aqui. Tá? Então, esse aqui vai dar quanto? 1 vezes 2, 2, menos o com menos dá mais, 3 vezes 5, 15. Isso aqui vai dar para mim 17, que é diferente do quê? De zero, certo? Então, o determinante é diferente de zero, significa que existe. Existe A na menos 1, que a gente pode chamar de B, tá certo? Que é a inversa da matriz, ela é única, única. E relembrando o que é a inversa, é a matriz A, B, essa matriz B, que multiplicado no lado direito e multiplicado no lado esquerdo, pela matriz A, vai me dar a matriz identidade. Como nós estamos trabalhando com a matriz 2 por 2, vai me dar a matriz identidade assim, ó. O 1 aqui, o 0, o 0 e o 1, tá ok? Essa definição, então, B inversa. B é a inversa de A. Quando eu digo é A inversa de A, é porque no artigo definido, A inversa, e não uma inversa, porque ela é única, ok? Então, sabemos que existe a inversa, vamos encontrar essa inversa, usando o que? O método da adjunta. Então, como a matriz A é dada pela adjunta de A, que nós temos que calcular, dividido por determinante, esse determinante nós já calculamos que é 17, nós temos que calcular essa adjunta. A matriz adjunta, a adjunta da matriz A, é a matriz cofatora, vamos colocar aqui, cofatora, cofatora de A, tá certo? A matriz cofatora de A, cofatora de A, tomada como transposta. E o que é a matriz cofatora, a matriz cofatora, cofatora de A, ela é definida, ela tem, os valores dela são os cofat, cofate de A, né, colocar assim, de elementos I e I e J, tá certo? Então, a matriz cofatora, que é, os elementos dela são cofate de A, I e J, cofate 1, 1, cofate 1, 2, cofate A, 1, 2, 1, 2, 1, cofate de A, 2, 2, tá ok? Então, a expressão, para determinar a matriz cofatora, é que cada elemento dessa matriz cofatora é definido como sendo menos 1 na I mais J, tá, que multiplica determinante I e J, em que nós vamos ver que é o determinante onde eu, eu fixado uma linha e a coluna, eu elimino a linha e a coluna e vou calcular o determinante da matriz que elimina a linha e a coluna, tá ok? Então, como aqui é menos 1 na I mais J, quando o I for ímpar, quando o I for 1 e o J for 1, dá menos 1 ao quadrado, fica positivo, quando o J for 2, o 1, ou o I for 1, que aqui dá ímpar, tá, menos 1 na terceira, tá certo? Vai dar, é, menos 1, então a hora vai dar 1, a hora vai dar menos 1, então, vamos colocar aquele menos 1 na I mais J aqui, ó Então, A e J, A e J, 1, 1, então vou colocar o mais aqui, aqui é A 2, 1, vou colocar menos, aqui, não, aqui é 1, 2, aqui é A 2, 1, menos, e aqui é A 2, 2, mais, tá ok? Então, vamos colocar aqui primeiro, cofate, cofate de A 1, 1, 1, fazendo para esse aqui, vocês vão ver que é fácil para os demais, isso aqui vai ser o que? Olha, o cofate 1, 1, vai ser o determinante que eu vou eliminar a linha e eliminar a coluna, primeira linha e vou eliminar a primeira coluna, Eu vou ficar com esse valor que está aqui, tá certo? Que é uma matriz, é uma matriz 1 por 1, tá certo? Matriz unitária Qual é o determinante, determinante dessa matriz 1, 1, 1? Se tivesse qualquer valor aqui A, seria A, mas como é 1, então é 1, tá certo? Então, o determinante de uma matriz unitária é o valor que está lá dentro da matriz 1, então, cofate 1, É o menos 1, dá 1 mais 1, que dá mais 1, tá certo? Mais 1 vezes o determinante que elimina a linha e elimina a coluna daquilo ali Então, vai aparecer aqui para mim, com 1 aqui, então o 1 que está aqui, vai passar para lá, porque é mais, então note, quando eu tiver mais, eu simplesmente pego esse número que está aqui e coloco aqui Agora vamos fazer aqui, então, aqui é 1, 2, 1, 2, dá 3, menos 1, dá menos 1, vezes o determinante, por isso que eu digo, se colocar o mais, colocar o menos aqui, não precisa estar olhando ali para a expressão Então, ok? Então, cofate 1, 2, esse que vai estar aqui, eu vou eliminar a linha e eliminar a coluna com 3, mas está me dizendo que eu vejo menos, menos ali, menos Então, para pegar menos o 3 positivo que está ali, então aqui é menos 3 Qual é o cofate? A, 2, 1 Então, é menos O que eu elimino a linha O determinante que elimina a linha, 2, 1 Elimino a linha e elimino a coluna Então, menos o valor que está lá Então, ali é menos 5, fica mais 5 Está ok? E por último, esse aqui, ó Aqui é 2, 2 É 2, 2 É o A, 2, 2 Com o cofate A, 2, 2 2 mais 2 dá 4 Menos 1 na quarta dá mais 1, positivo, né? Positivo, ó, positivo Eu elimino a linha Determinando que elimina a linha, 2 E a coluna, 2 Então, fica mais o 2 que está ali Mais 2 Então, esse aqui é a cofatora da matriz A Então, olha só Já temos a matriz cofatora de A Que é 1, menos 3, 5 e 2 Está certo? A inversa de A É dada pela matriz adjunta e dividida por determinante A matriz adjunta Para completar aqui, então A matriz adjunta é a matriz cofatora Cofatora de A Transposta Está certo? Dividida por valor determinante Que nós vamos colocar aqui já 17 Então, nós temos que tomar agora aqui A transposta dessa matriz aqui Tá? O que é a transposta dessa matriz? Então, vai ser igual a quê? Vai ser a matriz que nós temos lá em cima Dividida por valor determinante Então, a matriz Aqui em cima Ó Transposta Pegando a transposta Dessa matriz aqui Elevando para lá Está certo? O que é linha Passa a segunda coluna Primeira linha Primeira coluna 1 Menos 3 Segunda linha É a segunda coluna 5 2 Então, já temos aí Eu coloquei aqui Coloquei aqui a cofatora de A É isso aqui Porque nós tomamos a transposta E temos aquilo lá Tá? Que essa aqui é a matriz adjunta Dividido por determinante Agora só falta dividir cada elemento da matriz por 17 Então A matriz adjunta É aquela lá Transposta Aquela lá Tá? Dividido por determinante Então a inversa Aqui continua para nós A não é menos 1 Vai ser 1 sobre 17 1 sobre 17 1 sobre 17 Ficou feio aqui, né? 1 sobre 17 5 sobre 17 5 sobre 17 Menos 3 sobre 17 E 2 sobre 17 Ok? Então aqui é cá Vocês viram como é prático Esse método da matriz adjunta Quando eu considero uma matriz 2 por 2 Note Pegar a cofatora é muito fácil de fazer, né? Tanto pela expressão Pela maceta Tem que ir mais, menos, menos, mais e tal Determina uma coisa do cofatora Pega a transposta Tá lá Divide por determinante Tá aqui a inversa Muito prático, né? Para a matriz 2 por 2 Na próxima aula nós vamos fazer esse exercício aí Para a matriz 3 por 3 E mostrar que para a matriz 4 por 4 É um horror Tá certo? Vocês não vão nem querer saber Tá? Então Sempre que você resolver um exercício Seja em prova Principalmente em prova, né? É bom se certificar que o resultado que chegou É o correto Então Como é que a gente pode fazer uma verificação De que essa aqui É a inversa da matriz que foi dada a Então A vezes B Tem que ser igual a B vezes A Onde eu tomei B Como se eu estou usando essa inversa aqui Então Ela multiplicada do lado esquerdo e do lado direito Tá? Tem que me dar a matriz de identidade aquela lá Então A matriz A minha 2 menos 5 3 e 1 Multiplicado por essa aqui Tem que dar 1, 0, 0, 1 Vamos fazer as contas Para ver se está certo? Então 2 vezes 1, 17 Então Primeira linha Pela primeira coluna Para ver se dá 1 ali 2 vezes 1 sobre 17 2 sobre 17 Menos 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 Vezes menos Menos Vezes menos Dá mais Certo? Tá certo? Então posso colocar aqui Menos 5 Vezes Menos 5 Tá certo? Aqui sobre 17 Tá certo? Menos Menos 5 Aqui é menos 3, né? Tá? Então menos vezes menos dá mais aqui 3, 5 15 Sobre 17 Então isso aqui vai me dar 17 Sobre 17 E dá 1 Ok? Vocês podem fazer as demais contas aqui Por exemplo Por exemplo Esse aqui O 0 É a primeira linha É a primeira linha Segunda coluna Tá? 2 vezes 5 10 sobre 17 Menos 5 Vezes 2 Sobre 17 Menos 10 Sobre 17 10 sobre 17 Menos 10 Sobre 17 Dá 0 Vocês podem fazer os demais Que vai dar certo Então realmente Esse aqui Tá correto A vezes B Se multiplicar Para o lado de esquerdo Tá? Tá? No lado esquerdo Aqui é B no lado esquerdo Aqui nós colocamos B no lado direito Vai dar a mesma coisa Tá? Então Não esquece de dar um like aí Tá? E se inscreva no nosso canal 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 Obrigado.